Agora eu sei exatamente o que fazer Bom é começar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que tava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Ele disse que é impossível encontrar o amor Sem perdão na razão Mas pra quem tem um pensamento Pode o impossível é só questão de opinião E disse os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem E disse os loucos sabem Só os loucos sabem Estamos encerrando mais um repertório Com muita alegria no coração Missão completa E toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos Menina linda eu quero morar na sua rua Olha você Deixa o saldo aqui Olha você Deixa o saldo aqui Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Olha você Deixa o saldo aqui É isso Os loucos sabem Os loucos sabem Caléve é louco Ele sabe Cada vez é louco Fazer uma putaria Ja, 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 ja Perdão aqui